Olha só, em Olímpia começa a funcionar hoje uma sala de hidratação para pacientes com dengue. É que a cidade vive uma epidemia com 1.270 casos positivos da doença. Joice Cremonese ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Joice. Bom dia, Casa Grande. Bom dia, todos que nos acompanham. É isso mesmo, né? Essa sala de hidratação, ela começou a funcionar hoje, tem capacidade para atender até 10 pessoas ao mesmo tempo. Ela já estava funcionando, né, no mês passado, de forma emergencial, mas ainda faltavam alguns equipamentos que já chegaram. Então, hoje, oficialmente, né, essa sala está funcionando aí com toda a capacidade. Vou conversar com o secretário de saúde da cidade, Marcos Pagliuco. Bom, secretário, essa é a primeira vez que a cidade, né, tem uma sala específica para atender pessoas que estão passando aí, tendo alguns sintomas relacionados à dengue, né? Muito bom dia. Bom dia a todos. Essa sala tem como objetivo, né, atender essa demanda, esse fluxo que foi intenso, né? Lembrando que, em março, nós tínhamos praticamente 300 casos de dengue. E aí, nesse mês de abril, atingimos um pico máximo, né? E com esse número de atendimentos, que ultrapassaram 16 mil procedimentos na UPA, e, mediante isso, nós começamos a fazer algumas ações, que era a contratação de mais um médico, um biomédico, farmacêuticos e mais técnicos de enfermagem. Esses procedimentos nós adotamos para quê? Para que, com esse fluxo intenso, nós conseguissem absorver da melhor maneira possível. Então, essas medidas que nós tomamos com a sala de hidratação, é uma sala específica. Nunca antes, né, nós tivemos, agora que chegou os equipamentos novos, as ações potencializamos também nas UBS. As UBS estão preparadas para absorver também essa demanda e, mesmo assim, o fluxo continua intenso. E como funciona o atendimento? O atendimento, ele é triado, né? Os pacientes, é feito toda uma triagem, ou ele vem referenciado da UBS, né? Ou ele vem também livre e espontâneo aqui na UPA. E em casos que, quando é mais grave, né? Eles são automaticamente ou referenciados para Santa Casa, de Barretos ou de Olímpia. Tá ok, secretário. Obrigada pelas informações. E, além do espaço, a unidade também recebeu um reforço no quadro de funcionários. São 30 técnicos de enfermagem, médicos, tudo para reforçar esse atendimento, já que a cidade já tem 1.270 casos confirmados de dengue e outros 2.464 em investigação. Casa Grande. Tá certo, Joyce. Obrigada pelas informações ao vivo de Olímpia.